Bom dia meus amigos, meus amigos, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre as minhas pimentas Olha só, eu tenho aqui uma conserva que eu falei para vocês, eu tenho mais ou menos aqui uns 12 vidros Desse aqui mais ou menos, depois eu vou mostrar o meu conjunto para vocês de pimenta Valeu meus amigos, vai acompanhando aí Meus amigos, olha só, isso aqui é produzido no quintal Eu faço aqui, isso aqui pode levar, eu creio que não tem tempo não Está fechado, conserva muito bem feita Vocês viram que o azeite é feito no azeite, ele não espuma A conserva não pode espumar Olha, olha só ele, eu virando o vidro e vocês estão vendo um azeite super limpo Isso aqui deve ter já dois anos por aí Olha, é delícia, quando eu faço um pirãozinho de peixe aqui, é delícia Olha só, se a conserva que vocês fizerem der espuma no azeite, está azedando Aproveita a pimenta para alguma coisa ou vai ter que jogar fora, vai criar um gás E quando você abrir o vidro vai espirrar em cima de vocês aí que fizer a conserva Então é desse jeito, aqui é azeite, alho, eu falo para vocês Muita gente bota cebola, eu não boto cebola não, eu boto só dentro de alho Então meus amigos, falar sobre pimenta, eu sou um apaixonado por pimenta E aqui é produzido no quintal, aqui não tem negócio de montagem não, aqui não tem lero, lero não, aqui é a vera Aqui é chapa quente Então eu quero falar para vocês Quando eu falo assim é para brincar com vocês, sabia? Aqui não tem muita coisa não Tem um pouco de inhame, tem graviola, tem coco O coco deu, aquilo que eu falei para vocês, estou tratando de pé de coco Mas eu não gosto de botar química não Ele deu muito coco, eu não fiz vídeo E estou tratando deles com um produto orgânico que eu faço Que é feito com álcool e fumo, sal e um pouquinho de enxofre Eu vou fazer, vou comprar o produto que eu estou sendo aqui agora E vou fazer uma receita para vocês que cuida do pé de coco Ele não deixa dar lagarta, dar fungo E eu estava sem esse produto aqui, deu fungo, eu não consegui achar Agora eu fiz e apliquei Depois eu vou mostrar para vocês, eles estão começando a produzir Então o que acontece? O produtor de quintal tem que ser safo A pimenta, falar de pimenta né Eu gosto de plantar, eu tenho a maragueta Eu tenho essa pimenta aqui É uma pimenta chinesa Ela é árdua Ela é três vezes mais do que a maragueta Meu sogro veio aqui para casa, comeu um peixe comigo E tirou onda de comer doido de pimenta né Não conseguiu comer as pimentas Entendeu? Eu estava brincando de comer pimenta com ele E ele não conseguiu comer pimenta Então é o seguinte, e eu faço também porque eu gosto de ter coleção de vidro bonito de pimenta Olha que coisa linda Entendeu? Então Isso aqui é para a gente curtir E mostrar para vocês que é possível Muita gente faz e vende Eu não vendo não Eu faço para me colecionar Depois eu vou mostrar toda a minha coleção de pimenta para vocês Mas isso aqui é um dos meus ídolos É uma paixão, é delicioso você fazer isso É gratificante né, é desse jeito Então O que é que eu faço? Eu gosto de produzir em pequeno espaço Vou mostrar para vocês Aqui tem o meu hortozinho aqui ó Meu horto Isso aqui é o horto Isso aqui é pé de jambos Pé de manga Mundo de uva Jabuticabo Já vou fazer o enxerda aqui uns tempos para jabuticabo Vou mostrar para vocês como faz o enxerda Então o que acontece? Isso aqui é para me dar os outros Para É Frutificar o quintal deles Eu faço e dou Entendeu? Não vendo também não Então o produtor de quintal ele ajuda Ele gosta de trabalhar Para ensinar as pessoas Para entrar e colher Entendeu? Então é desse jeito aí Meus amigos Vou mostrar para vocês aqui agora Meu pé de limão Limão galego Ele está com limão que não acaba mais Vou mostrar para vocês Como que é bonito Entendeu meus amigos? Vou mostrar para vocês aqui Eu gosto um pouquinho da arte da minha esposa Aqui ó Ela faz arte também Ela trabalha aqui com os produtos dela Ela É para ocupar o tempo Entendeu? Nós dois somos assim Eu gosto de quintal Ela gosta de fazer as artes dela Entendeu? Então desse jeito aí Entendeu? Então É espaço pequeno É reduzido Mas a gente gosta de produzir E eu gosto de mostrar para vocês Para incentivar o produtor de quintal Reginaldo Tilap É incentivador Isso é vídeo incentivador Para você sair do seu Do seu Da zona de conforto Vamos botar o pé Vamos botar o pé para fora Vamos botar o pé no quintal E vamos meter a mão E vamos trabalhar Entendeu? Bota a cabeça para funcionar E vamos tirar a cabeça De desencostar a cabeça Porque ó É saúde Valeu meus amigos Meus amigos Essa pimenta chinesa aqui Vou mostrar para vocês Ela dá muito Muita pimenta Formadura E saudável Não dá minhoca Vou falar para vocês uma coisa É difícil cuidar dela Porque ela é ruim de pegar Ela gosta de terra arda Terra seca Não pode botar muito esterco Nem muita água Entendeu? Tem que deixar Tem que ter um controle Então o que acontece? Ela é bonita demais E ela arde Ela arde de fazer você chorar Entendeu? De fazer você Digamos assim Ficar com a nuca quente Coçando E isso é Eu adoro ver O cara sofrer aqui em casa Quando diz que come pimenta Quando diz que come pimenta Eu gosto de botar logo na mesa Eu quando faço pirão de peixe Que os amigos vêm aqui Eu boto na mesa Eu pergunto para eles assim Você gosta de pimenta? Ele diz Ah estou acostumado a comer pimenta direto Aí mas ele está pensando Que é aquele molhozinho de mercado Ele está pensando Que é aquele negocinho assim Aí meu sogro Foi comer aquela pimenta ali Chegou Chegou logo Eu botei na mesa Eu tirei a semente E cortei assim Fatiado na faca E comecei a mastigar E botei um pirão de peixe na boca Ele foi fazer também Meu querido Não deu para ele não Começou a chorar É desse jeito aí Depois eu vou mandar esse vídeo para ele Para ver se ele chora um pouquinho também de novo Valeu meus amigos Meus amigos Estou mostrando para vocês aqui meus vídeos de pimenta Ó Malagueta Olha só É o que eu falo Não pode ter espuma no vidro de pimenta É só azeite Eu faço com azeite Outras pessoas fazem com outros produtos que eu nem vou falar Mas eu só faço com azeite Olha só Bonito Pimenta malagueta Daqui eu estou enchendo ele Olha só que coisa linda Ó Pimenta viva Pimenta malagueta Que arde com força E pimenta chinesa Pimenta chinesa Pimenta bonita É uma coleção Eu vou fazendo isso aqui tudo no quintal Eu já dei muitos amigos também Vou dando alguns amigos meus Vou passando para eles Olha só Você vai rodando o vidro Se ele der espuma em cima Do azeite Estou balançando para vocês verem Não pode espumar Se espumar É sinal que está azedo A pimenta azedou Aí você fala assim Mas é A senhora O senhor que vai fazer o vídeo aí A menina O mocinho que gosta também A mocinha que gosta de quintal Porque hoje em dia O campo está trazendo muitas pessoas da cidade para o campo E estão crescendo muito em produção Então o que acontece O vidro é esterilizado O vidro é esterilizado Você tem que esterilizar o vidro Lava o vidro Bota para secar no sol Depois joga álcool dentro dele E deixa secar Aí você pode colocar o azeite E começar a fazer A sua conserva Para não acabar mais Para ficar vários anos Olha só Isso Eu gosto de colecionar os vídeos Eu gosto de fazer tudo aqui no quintal Agora eu vou passar Mostrar para vocês Mostrar minhas malaguetas Que eu estou fazendo novas plantações Estou cuidando disso aí Para fazer os vídeos Já tive muita coisa bonita aqui Que não sai o vídeo Mas agora vai sair e gerar o vídeo aqui Valeu meus amigos É muito bonito Olha só As pimentas Ela dá inspiração na gente Para fazer vídeo Ela É bom para brincar com os amigos Olha só Mostrar para vocês aqui Alho Alho cortado Eu corto dentro de alho E coloco na Na conserva Que dá um gostinho maravilhoso Entendeu É desse jeito aí Algumas tem Algumas não tem não Algumas eu deixo pura para o cara chorar mais um pouquinho Mas olha só Eu não abro esse vídeo para dar pimenta para ninguém não Olha A gente come um pouco dessa daqui Sempre eu dou para o cara chiar um pouquinho E tem outro vídeo Tem um vídeo aí Só de usar ele Que é preparado para botar o cara para chorar E desse jeito aí Eu sou covarde sabe Eu gosto de ver o cara sofrer Porque pimenta é para quem gosta de comer pimenta Se não gostar não entra não Porque arde com força Isso é brincadeira meus amigos Porque A pessoa adapta de pimenta Ele gosta de Colecionar Gosta de apresentar para os amigos Na visita que faz a tua casa Para ver que você faz as plantações e colhe Então Quando você faz um vídeo Você gosta de brincar Gosta de interagir com as pessoas Então Não deixar em alcance de criança pequena Assim que pode Criança pode colocar a mão E colocar na boca Vai trazer um sofrimentozinho para criança Não deixar em lugar Que pode quebrar o vidro E dar trabalho para limpar o chão É conservar É tudo guardado aqui Com muito carinho Minha esposa faz isso aqui para mim E eu gosto de fazer vídeo Então o que acontece É para incentivar vocês Produtor de quintal É para incentivar Isso aqui é um vídeo Que a gente faz para interagir Para brincar Então produtor de quintal É para incentivar Não deixa os vídeos em qualquer lugar Alcança de criança Pode quebrar Pode maltratar os bebês As criancinhas novas E desse jeito aí A gente brinca Mas a gente sabe Como é que o negócio funciona O negócio é sério Valeu meus amigos Meus amigos Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixa o like E Para ajudar a gente a crescer E aprender E ensinar Valeu meus amigos Um abraço Tchau Tchau Tchau